Olá, eu sou a Ana e esse é mais um curtinha para o canal Museu História e Artes, curtinha que precede a live da próxima quarta-feira. E o tema da nossa live e desse curtinha é Casa Blanca e a propaganda de guerra. Casa Blanca é um célebre filme considerado um ícone do cinema romântico com um casal totalmente icônico composto por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman e que está mergulhado até a raiz em propaganda de guerra. Foi rodado em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, e tem cenas icônicas em que os alemães são vilanizados e os franceses e outros resistentes são colocados como heróis. E tem o protagonista cínico, a heroína trágica, uma série de estereótipos filmes de fácil assimilação que compõem um caldo interessante que acabou transformando o filme em algo icônico. Mas esse é um filme ruim pra caramba, é um filme ruim pra caramba, só que funcionou. funciona perfeitamente a ponto de tantas décadas depois as pessoas abstrairem totalmente da propaganda e se concentrarem na trama romântica do filme e deles ter se transformado num ícone do cinema romântico. casablanca foi dirigido por Michael Curtis, que é um pseudônimo, esse diretor tem origem húngara, quer dizer, ele nasceu na Hungria, migrou da Hungria para a Áustria no fim da década de 1910 e depois para os Estados Unidos. um diretor de altíssima produtividade e bastante eclético no dirigir. Tem mais de 100 filmes rodados entre a Europa e os Estados Unidos e entre eles se contam realmente filmes muito, mas muito interessantes e que meio que transcendem ao tempo. Por exemplo, Anjos de Cara Suja com James Cagney, que é um filme sobre a delinquência juvenil e a depressão nos Estados Unidos, que é um filme que eu assisti na infância e que eu amo até hoje. Também dirigiu o clássico Robin Hood com Errol Flynn, que para mim é o melhor de todos. Todas as releituras do Robin Hood devem demais ao Errol Flynn. dirigiu o Balada Sangrenta com Elvis Presley, westerns, musicais, todo tipo de filme, inclusive o filme original Mildred Pierce, da década de 40, com a John Crawford. era um diretor versátil, eclético, workaholic, e que tinha essa compreensão de que você pode pegar o clichê, que você pode pegar o estereótipo e trabalhar de uma maneira que ele transcenda a própria banalidade, que é o que acontece em Casa Blanca. Casa Blanca é um filme com uma história que se você colocar no papel, a pessoa vai olhar e vai falar nossa, é uma salada de clichês, é algo que não tem como isso dar certo. E ele fez, ele fez dar certo. E é por isso que eu digo que é um filme deliciosamente ruim, porque ao mesmo tempo em que a trama dele é praticamente nada, é um amontoado de clichês, daquele amor mal sucedido, daquela história que no final tem uma redenção de uma maneira que você não não esperava, quer dizer, hoje pra gente é banal, mas nos anos 40, esse tipo de redenção não era usual, mas ao mesmo tempo, isso é feito pra enfatizar o caráter heróico, e esse caráter heróico é parte de propaganda de guerra. Então, na live da próxima semana, eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso, sobre como que o cinema pode ser usado, e eu já falei anteriormente em outros filmes, que o cinema pode propagandear qualquer coisa. Desde ideologias raciais questionáveis, até papéis de gênero, medonhos. No caso de Casablanca, o que está ali é o caráter urgente da guerra, e quem são os bons, e quem são os maus, quem são os heróis, quem são os vilões, e isso é passado com uma inteligência muito cuidadosa, uma inteligência muito... Curtis escancara o clichê na sua cara. Mas ele faz isso de uma maneira, em que se você estiver distraído, você não só compra o clichê, mas você sai da sua casa para a batalha, porque ele vai construindo a história num crescendo, e alternando os flashbacks, colocando... Não é uma narrativa totalmente linear, mas você vai ficando envolvido. Eu quero falar desse filme, e eu quero falar sobre propaganda, e a live vai ser isso. Eu vou comparar um pouco com os girassóis da Rússia, que é a live anterior, e talvez eu traga outros filmes para comparação. Mas, certamente, essa live não vai ser festejando a história de amor entre o Rick e a Elza, ou Ilze, como queiram na tradução, e nem sobre a belíssima canção-tema, As Time Goes By. Eu deixo o banal para quem gosta do banal. Eu quero entrar um pouco mais no que o filme Escancara escondendo, ou Esconde escancarando. E é isso. Uma boa semana a vocês, e até lá!